Olá pessoal, sou o Sandro do canal Politizando, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje falaremos da PL 149 ou Plano Mansueto, falaremos do Oriana e do STF. Bom pessoal, antes de mais nada, eu solicito de quem ainda não foi inscrito no canal, se inscrever, dar aquele joinha, ativar o sininho de notificações, ok? Pessoal, vamos dar força aos canais de direita. Não adianta reclamar que a mídia podre é isso, a mídia podre é aquilo, mas as pessoas não se inscrevem, não compartilham, não curtem, não fazem nada. Aí fica difícil. Bom pessoal, a PL 149 ou Plano Mansueto, temos que ficar muito atentos ao que está acontecendo no Congresso. Em meio a essa pandemia, traída vírus, o presidente Bolsonaro enviou, juntamente com o ministro Paulo Guedes, a PEC 10 de 2020, no dia 3, 3 do 4, conhecido como Orçamento de Guerra, ao Congresso, com ajuda para os estados de cerca de 90 bi. No entanto, o senhor Rodrigo Maia retirou dos seus entranhas, no bom sentido é claro, ou não, a PL 149, de 2019, também apelidada como Plano Mansueto, que levaria os gastos de 90 bi para 180 bi. Veja a quantidade de bilhões a mais, é o dobro. O chamado Plano Mansueto, essa proposta é antes da crise, é lá de 2019. Era originalmente um estímulo ao estado, com nota de crédito para que os estados fizessem as reformas fiscais e se recuperassem. A eles eram oferecidas garantias para tomar empréstimo, desde que colocassem a sua casa em ordem. Um exemplo lá seria, no Rio, a privatização da CEDAI. Cada estado ia tomar as suas medidas, diferente, de acordo com as suas condições. Porém, com a crise, o projeto de lei está sendo desconfigurado, se tornando veículo para oportunismo de toda parte. Os estados tentam agora empurrar para a União o curso de décadas de má gestão. Ou seja, os estados estão falidos, estão querendo utilizar a situação de pandemia, para quê? Para zerar as suas contas. Imagina só, o estado vem há 20, 30 anos falido. Em cima dessa pandemia aí, querem simplesmente zerar e colocar tudo na conta do coronavírus. As negociações estão muito avançadas. Se a sociedade não pressionar, a conta será inevitável. Ou seja, teremos mais impostos aí, sem contar que vão afundar o Brasil novamente. A crise será um álibi para os estados darem um golpe na União e zerar suas dívidas antigas. Sabendo, pessoal, que essas verbas atuais são gastas sem licitações. Ou seja, está toda hora estourando escândalos aqui na internet de equipamentos superfaturados, alimentos superfaturados. Coisa assim de praticamente 5 a 10 vezes o valor. Então já começou a farra. É que eles estavam acostumados com a era PT, em que a roubalia era generalizada. Porém, agora estamos na época do Bolsonaro. Espero que isso aí não vingue, que essa PL 149 não seja aprovada. E que se for aprovada no Congresso, lá pelos deputados, que ela seja derrubada pelos senadores. Se ela for aprovada pelos senadores, que o governo vete. A gente sabe que se infelizmente ele passar pelas duas casas, ele vetar, eles irão derrubar o veto. E infelizmente estamos caminhando aí para um verdadeiro golpe em cima do Executivo. Golpe da Câmara dos Deputados. Está partindo da Câmara dos Deputados. Estão tentando, em colúdio com os Estados, zerar as contas de dívida por incompetência. Incompetência, má gestão, roubalheira antiga. Querem zerar suas contas, colocando tudo na conta do trairavírus. É por isso que não dá para acreditar nesses índices. O que acontece? O governo pode muito bem inflar esses índices de coronavírus. Para quê? Para causar alarde e tentar conseguir realmente essa verba. Pressionar o governo para conseguir essa verba. Um dos motivos que não dá para acreditar é esse. Outro é que todas as mortes são colocadas na conta do trairavírus. A prensa só fala o que interessa. É o terrorismo, amedrontar a população. Aí, depois eles reclamam que as pessoas não estão cumprindo quarentena, que estão querendo sair, que não acreditam. Não tem como acreditar. Todo mundo mentindo. Os governadores mentindo o tempo todo. Mentindo o tempo todo, os governadores. A TV mentindo, exagerando terrorismo. Mortes de acidentes de qualquer coisa colocadas na conta do trairavírus. Quem vai acreditar nessa palhaçada? Ninguém. Ninguém, entendeu? Então, pessoal, é isso. Estão brincando com o dinheiro do povo. Espero que alguém lá no Senado consiga derrubar essa porcaria desse plano Monsueto. Pessoal, estamos diante de uma ditadura. É a chamada ditadória. Doriana agora quer aprender a monitorar a população pelos celulares. Coisa de dar inveja ao Kim Jong-un. E quem não obedecer a vossa majestade e não ficar trancafiado em casa, poderá ser preso. Depois, o Bolsonaro é que leva a forma de ditador, nazista, taxista, flautista, etc. Doriana é muito cara de pau. A atenção à população de São Paulo. Abra os olhos. E analisa aí quem vocês votaram para governador. Estão achando que está sendo pior do que se fosse um petista ou França. Sinceramente, antes era o Bolsodória. O Bolsodória, agora atualmente ele é o Lula Dória. Ou seja, é o fundo do poço. O Dória conseguiu chegar ao fundo do poço. Pessoal, em relação ao STF. Aquela canetada lá que o cabeça de ovo deu. Dizendo que o governo federal não tem jurisdição sobre os municípios, estados, nada. O governo federal, não sei nem por que está ali, né? Pode pegar todo mundo a esvaziar as gavetas ali no governo federal. O presidente até o faxineiro ali pode tirar as esvaziar as gavetas e todo mundo ir para casa dormir. Porque a gerência do Executivo é nenhuma. Uma canetada que o ministro Alexandre de Moraes deu, ele derrubou todos os poderes do Executivo. O seguinte, eles ficaram só para pagar a conta. Dívida de quanto? Do município? Toma aqui. Estado tal. Deve quanto? Toma aqui, mais dinheiro. Entendeu? O Executivo está ali só para pagar a conta. Porque ele não... Segundo ali o STF, ele não pode mandar em nada. Os municípios e estados são autônomos. Responde a alguma entidade aí que a gente não sabe quem é, qual é, entendeu? Então é isso, pessoal. Se o governo federal não tem jurisdição sobre os estados e municípios, então ele não tem jurisdição sobre droga nenhuma, né? Ele não tem jurisdição sobre o mar. Alguma coisa lá na praia. Não é brincadeira não, pessoal. A PGR está demorando a recorrer a essa decisão esdrúxula do ministro Alexandre de Moraes. Mas vai recorrer sim. Essa semana agora o governo vai recorrer a essa decisão aí. Ela deve ir para a votação lá no plenário, naquela história do cara coroa. 5 a 6, 6 a 5. Naquela novela do STF. O sujeito fica 4 horas para proferir um voto que no final nem ele mesmo sabe o que ele falou, o que ele votou. Muito menos a população e ninguém entende nada. Então é isso, pessoal. Por enquanto é só. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.